Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, olha, seja sábio, sim, seja sábio, observe o que você vai falar, vigie nas suas palavras, não seja aí precipitado nas suas palavras, tenha cuidado, o apóstolo Paulo nos traz um ensinamento muito importante, lá no livro de Efésios 4, versículo 29, ele diz o seguinte, olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, então observe, tenha cuidado dessa cautela, de analisar o que você vai falar, para que você não possa, de certa forma, sofrer com as consequências do que você disse, e respingar de maneira negativa na sua jornada, então, reflita sobre isso, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e não se esqueça, Jesus Cristo, Ele está voltando, portanto, prepare-se.